Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser o que? Testando produtos de farmácia e de caixinha com a ajuda de vocês. Eu deixei uma enquete na minha comunidade pra vocês votarem quais produtos vocês queriam que eu testasse primeiro, já que eu tinha produtos de outras marcas, porém com a mesma função. Vocês voltaram e atendendo a pedidos eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. O vídeo eu já gravei e esqueci de fazer a introdução, então eu tô fazendo agora. Então, bora pro vídeo. Vou começar testando esse óleo de babosa aqui da Salomine. Ó, aqui tá dizendo que é umectação extrema, hidratação profunda e maciez. Óleo em gel, 100% vegetal, vegano e liberado. Para cabelos 2ABC e 3ABC, ondulados e cacheados. O meu é alisado. Então, eu vou começar com ele pra fazer pré-shampoo. Vamos ver como é que é. Gente, ele parece uma cola. Ó, eu não usei ele ainda. Não sei se dá pra vocês verem. Olha só. Ele é uma textura em gel. E sim, ele realmente tem cheiro de sabor em pó. Sério, tem muito cheiro de sabor em pó. Muito, muito, muito mesmo. Se alguém já usou esse produto, me conta aqui nos comentários. Ou se ele tem esse cheiro mesmo. Ou é o lote que eu usei. Que eu comprei. Muito fácil de aplicar, tá? Desliza como se fosse um sabão. Gente, tem muito cheiro de sabão homo. Verdade. Vou deixar aqui no meu cabelo por 30 minutinhos. Depois eu vou lavar com o shampoo que vocês escolheram aí na enquete da comunidade. Eu tinha dois shampoos pra testar. Um de nutrição da Avon e um detox da Monange. Então, eu estava na dúvida qual testar primeiro. Coloquei na enquete aí na comunidade e vocês escolheram. Vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Ó. Apliquei o pré-shampoo com óleo de babosa. Já vou logo avisando. Não tem textura de óleo. Ele realmente é um gel. Não parece ser óleo. Tá? Vamos ver na hora de lavar se ele realmente vai proteger o meu cabelo igual o pré-shampoo que eu faço. É um produtinho que eu achei bem carinho pra 120 gramas, tá? Acho que foi 18 reais. Não me lembro, tá? E na companhia de farmácia. Vamos esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Foi o que eu fiz, porém eu não apliquei no raiz, só no comprimento, então foi uma amectação apenas pro comprimento. Assim, é cheiroso? É. Mas pro cabelo eu acho que é um cheiro muito de sabão em pó. Mas vou testar mais vezes, então no momento eu não vou dizer se eu gostei, se eu não gostei. Vai ficar assim, em cima do muro. Bom, gente, sobre o shampoo, esse shampoo aqui, Monange Detox Terapia, ele tem menta, gengibre, capi e limão, ação antipoluição, liberado 325ml. É um produto novo da Monange, tá? Aqui tem, quanto maior a pureza e autoconhecimento, mais verdadeiros são suas decisões. Com ingredientes naturais, o shampoo Monange Detox Terapia, nutre, equilibra a oleosidade, suaviza as agressões externas, desintoxicando os fios. Para restaurar a beleza e estimular você a ouvir o coração em sua forma mais pura. Ele tem ativo antioxidante, restaura a beleza natural dos fios, suaviza as agressões externas, cabelos livres de sal. Nutre até a segunda camada. Então, assim, o que eu achei do shampoo? Por ele ser um shampoo liberado, eu achei que ele faz espuma muito bem, limpou o meu cabelo perfeitamente bem. Eu precisei fazer duas aplicações, porque o meu cabelo estava muito sujo. E o cheiro dele, gente, por mais que ele tenha menta, gengibre e capim e limão, eu sinto o cheiro de maçã verde. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser. Porém, é um cheirinho muito bom, tá? Sem contar que o custo-benefício dele é perfeito. Ele é uma comprinha de farmácia, eu paguei bem baratinho. E o resultado no meu cabelo me surpreendeu bastante. Então, tá aprovado. Agora, sobre o condicionador da mesma linha, que tem a mesma proposta, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês? Ele é um condicionadorzinho que nem é grosso, mas também não é tão aguado. Tem um cheiro mais suave do que o shampoo, tá? Ele tem um cheiro mais suave do que o shampoo. E eu senti que ele dá um efeito desmaiado nos meus fios. E eu amo esse efeito. Amo condicionador e máscara que dão efeito desmaiado no cabelo. Então, sim, também tá aprovado conforme o shampoo. Bom, sobre a máscara, essa aqui é a máscara Natura Ecos Murumuru, que eu recebi na Glambox, tá? Ela é uma máscara de reconstrução. Máscara reconstrói a fibra capilar, anti-quebra, tá? Somos veganos com bioativos da Amazônia, 200 gramas. Gente, o que que acontece? Essa máscara aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela vê o modo de usar aqui, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Desculpa, tá, gente? Tô sem óculos, eu não enxergo sem óculos. Aproveite essa máscara condicionadora para tratar profundamente os cabelos. Ela tem a manteiga bruta de Murumuru, que penetra na fibra capilar e reconstrói integralmente os fios, colaborando para que a comunidade como o Coamar e o Cantauá mantenha milhares de palmeiras de pé. Ó! Dizemos não ao teste em animais, parabéns e óleo mineral. Máscara condicionadora para cabelos. Aí, o que que tá dizendo? Modo de uso, após lavar os fios com shampoo e o condicionador, aplique a máscara, mexa por mexa, do comprimento às pontas, evite aplicar diretamente na raiz. Massageie e deixe agir por 3 minutos. Enxago e bem. Uso recomendado de 1 a 3 vezes por semana, tá? Ela é uma máscara reconstrutora. Eu costumo fazer reconstrução no meu cabelo a cada 15 dias, porque eu uso química, eu uso ENE, então eu gosto de fazer uma reconstrução no meu cabelo a cada 15 dias. O que que eu achei dessa máscara? Ela tem um cheirinho adocicado, tá? Ó. Quando eu usei ela, eu virei, ela não caiu do pote, como ela não cai. Ela tem um cheirinho bem adocicado, porém eu não achei que o cheiro fica no cabelo, tá? Não ficou no cabelo o cheiro. Quando eu apliquei, eu senti um efeito desmaiado dela nos meus fios, mas depois que eu deixei o prazo dela de 3 minutos e eu enxaguei, eu senti que o meu cabelo já deu aquela pegada rígida, que é a pegada da reconstrução. E, falando pra vocês, realmente a reconstrução deu certo, porque, ó, o meu cabelo não está brilhoso, porque quando eu faço reconstrução, o meu cabelo ele não fica brilhoso, tá? Ele fica com um aspecto meio que opaco, ó, ele fica com mais brilho do que isso. Ele não só fica com esse brilho aqui, não. Se vocês forem ver, se eu já fiz hidratação ou nutrição, meu cabelo ele fica bem mais brilhoso com isso aqui. Então, assim, ela deu uma pegada reconstrutora no meu cabelo, sim, tá? Eu sinto que ele está bem grosso, porque fica grosso. Aqui está tranquilo, está bem soltinha a raiz por conta do shampoo detox, creio eu, tá? Porque eu não apliquei a máscara na raiz, só no comprimento, que é o certo. E eu senti que ela reconstruiu o meu cabelo, sim. Então, essa máscara aqui, ela está super aprovada. Eu só não teria coragem de comprar ela por conta do valor. Mas já que ela veio na minha caixinha, eu amei receber. De banho que eu usei para testar foi essa esponjinha aqui que eu comprei na companhia de farmácia. Ela é uma esponjinha para banho, porém, eu confesso que ela é bem mais grossa do que eu tenho. Eu tenho uma rosa que é da The Body Shop, que eu recebei em uma caixinha. Mas também nem se compara, né, gente? Porque a da The Body Shop custa um rim. E essa aqui foi bem baratinha. Então, ela é mais agressiva do que a outra. Mas assim, lava também do mesmo jeito. Você só não pode colocar muita força, senão você vai arrancar a sua pele. E com certeza eu compraria, porque a da The Body Shop jamais vou comprar. Não, foi caríssima. E outra coisa que eu usei também para testar foi esse sabonete íntimo aqui, da marca Basic Mesh Care. Sabonete líquido íntimo floral, uso diário. Frescor todo dia, proteção diária, preserva o pH natural. Testado dermatologicamente, 200 ml. Aqui tá dizendo, modo de usar, aplicar diariamente pequena porção na rejeição externa. Em seguida, enxague com água em abundância. Agite antes de usar. É um sabonete íntimo, mas assim, eu não tenho nada de especial para falar dele não, tá? É um sabonete íntimo. Eu já usei sabonetes melhores, mais baratinho. Mas assim, vou usar até acabar, porque eu comprei um kit que vem dois. Então, vou deixar uma aqui no banheiro em cima e uma no banheiro embaixo. É, é um sabonete. Agora, de skincare, que o produto que eu usei, foram dois para testar que vocês também votaram, né? Que foi o que? O sabonete em gel de limpeza facial, todos os tipos de pele, 3 em 1, limpe, hidrata, refresca, com vitamina E, da Avon Care. Ó. Gente, esse produtinho aqui me surpreendeu, tá? Eu comprei ele na minha revista da Avon por apenas 10 reais na promoção. Aqui tá, modo de uso. Aplique o produto na pele, massageie suavemente até formar espuma e enxague com água. Perfeito esse sabonete. Se você não conhece esse sabonete aqui da Avon, da linha Avon Care, pode comprar sem medo que ele é perfeito. Ele limpa a pele, ele deixa uma ação refrescante e o melhor, não resseca. Aprovadíssimo. Agora, de máscara que vocês escolheram, vocês escolheram a máscara de argila branca pronta que eu recebi na Glambox. Máscara facial com argila branca 60 gramas da marca Mineral Beauty BTC. É essa daqui. Ó, aqui tá dizendo modo de usar. Aplique uma camada fina de máscara sobre a pele do rosto, evitando a área dos olhos. Deixe secar completamente e remova em seguida. É normal a pele repuxar durante o processo de secagem da máscara. faça teste de toque no pulso antes de usar. Eu não fiz teste nenhum, tá? Mas vocês façam. Aqui, ó. A argila branca é uma ótima opção para quem tem a pele sensível e deseja hidratar e controlar a oleosidade. Tem ação purificante, remineralizante e pode ser usada até duas vezes por semana. Tem ação de equilíbrio e hidratação para a pele. Sem contar que eu ouvi dizer que a argila branca também tem a função de clarear manchinhos. Não sei se é verdade, tá? Então, ó, testei ela. Ela é uma máscara bem fluidazinha, ela é bem mole, tem fácil aplicação, não tem cheiro nenhum. Eu, pelo menos, não senti cheiro de nada nela. Não tem cheiro de nada. Secou bastante rápido. Eu senti dar uma leve repuxada, mas nada extravagante igual as outras máscaras que eu tenho aqui. E, assim, eu recebi ela na minha caixinha. Prefiro praticidade. Eu prefiro usar ela do que ter que fazer a misturinha com pó de argila. Então, assim, gostei, vou usar novamente e eu não compraria porque é cara, mas a bicha é boa. Por último, que eu usei pra testar foi o desodorante antitranspirante Tabu Delicada. Proteção inteligente 48 horas invisível e sem mancha. 150 ml desodorante antitranspirante aerosol. Ó, 48 horas de proteção axilose seca e perfumada com ação seletiva contra as bactérias causadas do mau odor. Mantém o equilíbrio natural da pele. Evita aparecimento de manchas branca nas roupas, pretas e amarelas. Não deixa resíduo nas suas roupas e na sua pele. Dermatologicamente testado. 0% alca-etilíquo centriclosan e corantes proporciona agradável toque seca e proteção intensiva e perfumada. Ó, eu testei esse aqui hoje e, gente, eu gostei dele. Eu gostei, é cheirosinho e eu tô com a axila seca porque eu gravei o vídeo e esperei meu cabelo secar naturalmente e eu continuo com a axila sequinha e ele é muito cheiroso. Gostei. Eu paguei acho que foi R$8,00, quase R$9,00. Não lembro. Tá aí na comprinha de farmácia. Então, gente, esses foram os produtos de farmácia e de Glambox que eu testei aqui pra vocês. Me contem aí no comentário o que vocês acharam do produto, se vocês já usaram algum desses produtos e gostaram. Se vocês já usaram esse gel da babosa, que é um óleo, né, óleo de humectação em gel da babosa, me contem aí o que vocês acharam porque o cheiro dele pra mim é de sabão e pó. Não sei se é o meu lote ou se é todos, mas, enfim, não tô me perguntando. E de todos os produtos aqui que eu usei e o que eu mais gostei foi o shampoo e o condicionador da Monange. Tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários se vocês já conheciam o produto. Deixem o like no vídeo pra me ajudar na divulgação. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ative as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se ainda não me seguem nas outras redes sociais, Instagram, TikTok ou Quai, é esse que tá passando aí no cantinho da tela. Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fui!